Oi, gente! Eu sou a Gretchen e hoje eu vou fazer o teste do Buzzfeed pra saber qual Gretchen eu sou. Qual Gretchen você gostaria de estar hoje? Ui, gatona, musul do carnaval, férias com o boy, procedimento do... Não, gente, procedimento em dia é minha cara, né? Ai, não, gente, tem usa fitness aqui também. Escolha uma participação de Gretchen na TV. Na Hebe, no Drags Race, no programa do Bozo, no Power Couple, no Masked Singer. Mas eu já escolhi, meu bem. Escolha um momento de Gretchen em A Fazenda. Pedindo pra sair, sofrendo dramaticamente, minha cara, né? Se despedindo das amigas, chorando na porteira. Tcharam! Escolha um lugar para morar. Coimbra, Mônaco, Belém, São Paulo, qualquer lugar da Europa, qualquer lugar do Brasil. Já escolhi. Gente, vocês não imaginam que Gretchen que eu te dei. Vocês adivinham qual é? Gretchen noiva, claro! E aí, gente, gostou do meu resultado? Eu quero ver todo mundo fazendo. E me marca, porque eu quero saber qual é a Gretchen que você gostaria de ser. E aí, gente, eu quero ver!